É profundo, é único, é visceral, é verdadeiro. Nós estamos no Teatro da FECAP, na Avenida da Liberdade, em São Paulo, para celebrar uma trajetória que se inicia com o disco Aos Vivos, um disco feito para ser independente, um disco que foi feito por falta de grana, que nenhuma gravadora queria lançar e que depois há velas, na época, Ivan Lins, Vitor Martins lançaram. E é o tijolo que é onde está assentada a casa, vamos dizer assim, o edifício da minha carreira e da minha obra. E a voz da santa dizendo o que é que eu estou fazendo, cá em cima desse andou. A tinta pinta o asfalto e feita a alma motorista, é cor na cor da cidade, batom no lábio nortista. O olhar vê tons tão sudestes e o beijo que voz menor destes, arranha céu da boca paulista. Nós temos aí o Aos Vivos do começo ao fim, de Beiradeiro à dança. Beiradeiro que é uma boio, que eu entro cantando a capela exatamente como fiz lá atrás, 16 anos, e como sempre fiz durante todo esse tempo. Mamá África tem tanto que fazer Além de cuidar neném Além de fazer dengue Filhinho tem que entender Mamá África vai e vem Mas não se afasta de você Mamá África A minha mãe é mãe solteira E aí vem Mamá África A primeira vista Mulher eu sei Templo Nato Paraíba de Gonzaga e Humberto Teixeira Que eu acho uma homenagem lindíssima Ao meu estado Alma não tem cor Porque eu sou branco Alma não tem cor Porque eu sou negro Alma não tem cor E quando o Zeca chegou Para mim foi Foi uma emoção muito grande Nós nos conhecemos na calçada da Gazeta Na Avenida Paulista O fato é que logo depois nós fomos morar juntos Dividir apartamento na Itor Penteado Foi para esse apartamento que era uma bagunça Uma bagunça muito bem frequentada Vange Milier Virgínia Rosa Mônica Salmazo Rita Ribeiro Tete Espíndola E foi para esse apartamento Que Lenine veio Eu até hoje acho que as próprias custas Pagou a passagem do ônibus noturno Do Corujão Para vir de Rio de Janeiro Para São Paulo Para vir gravar Participar do meu disco Aos Vivos Gravado na Alameda Notchman Na Funarte E ele ficou Dormindo na sala Lenine é grande Ele praticamente não cabia Na sala do apartamento Que era muito pequeno E temos uma participação maravilhosa aí Do Danny Black Que eu vi criança Ajudei a cuidar dele Quando criança Fui babysitter dele Ele é filho do Arnaldo Black E da TT Espíndola E eles saíam para ir ao cinema E eu ainda no começo da carreira Ficava ali fazendo babysitter Para ele Tocando, brincando E tal Aprontando E hoje ele vem comigo Para o palco Aprontar comigo Tocando essas canções Que ele ouviu Quando era tão pequenininho É muito louco, cara 16 anos depois Poder assistir o show Porque eu ainda não vi esse show E aí eu assisto de cima do palco Imagina como é que eu estou me sentindo Então é muita emoção, cara Sabe? E ser convidado Por todas essas razões Chico é um cara que sempre me acompanhou E também muitas conversas Sempre direcionando Mas é um cara que me admira Tem essa admiração entre dois artistas Agora não pergunto mais Aonde vai a estrada Agora não espero mais Aquela madrugada Vai ser, vai ser Vai ter de ser Vai ser faca molada O brilho cego De paixão e fé Faca molada Dá pra ser moderno Contemporâneo Assim Porque na verdade A essência A essência João Gilberto já tinha mostrado isso Lá atrás Lá, 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 lá atrás Dorival Caymmi Lá, lá atrás Faz tempo Faz tempo Então, às vezes A gente precisa entender Que a história da música A história da arte Ela não anda Numa só direção Daqui de onde estou Diante da televisão Sem som Posso ouvir e ouço A larida do surdo Dos curdos Sinto o cheiro De carne humana Assada Morte assídua Promíscua Conspícua E tão pouco assiada Saharien Saharien O Aos Vivos É muito isso A possibilidade De um paraibinha Chegar Numa cidade Bem grande Durante muito tempo Com voz e violão Construir Uma relação De amizade De sedução Recíproca E essa sedução Ela volta agora Para mim É muito emocionante Reencontrar A plateia de São Paulo E tocar Essas canções E tudo É fazer música brasileira E essa música Ser moderna Ser contemporânea E isso Chapou o coco De muita gente Carrega O peso Da dor Como se portasse Medalhas Uma coroa Um milhão De dólares Ou coisa Que os vale Ópios Édenes Analgésicos Não me toquem Nessa dor Por favor Ela é tudo Que me sobra Sofrer Vai ser A minha Última Obra Ópios Édenes Analgésicos Não me toquem Nessa dor Não Por favor Ela é tudo Que me sobra Refazer Aos vivos Agora Em DVD Em São Paulo Mostra que Vários verões Se passaram Vários invernos Vários outonos E nós continuamos Na primavera Na primavera De aos vivos É sempre Porque tem Essa coisa assim Da Da liberdade Da libertação Da expressão Da pessoa Do ser Do artista Do criador Da criatura É isso Que Que permanece Para todos E que eu Sempre dedico A todos Aos vivos Aos vivos Aos vivos Obrigado.